Se vocês fossem definir, para quem não entende do assunto, qual seria a definição de arquitetura? O que é arquitetura? A definição de arquitetura é muito ampla. Eu sei definir o que eu faço dentro da arquitetura, que já é uma parte, se não é significativa, mas uma parte talvez mais conhecida do público, que é trabalhar com projetos de arquitetura. A área da arquitetura tem uma abrangência bem maior, que parte de projetos urbanos, de projetos do edifício, de projetos da paisagem, enfim, sem contar todas as outras áreas que tem também da história da arquitetura, áreas ligadas a planejamento urbano e desenhos de objetos, enfim, eu diria que a arquitetura tem a abrangência e escala que ela vai da cidade à colher. Nesse sentido, complementando a arquitetura do ponto de vista do conceito mais básico, mais primeiro, que é a arquitetura ligada à edificação, a arquitetura e o arquiteto têm a função de planificar e organizar os espaços em que as pessoas vão morar, vão trabalhar. E, nesse sentido, a arquitetura, além dessa organização, tem uma expressão, uma expressão estética, artística e simbológica, que, de certa forma, marca as relações das pessoas, e os vínculos das pessoas com os lugares que elas vivem, elas moram, trabalham. Então, esse trabalho da criação do espaço e da criação desses vínculos de afetividade com o lugar em que ela vai se inserir. Existem projetos, como vocês próprios já disseram, em que o arquiteto está presente, os mais variados. Pode ser uma igreja, um campo de futebol, um clube, um edifício de escritórios, uma residência, uma cidade inteira. Como é que é possível encontrar, nesses projetos tão variados, características que identifiquem a boa arquitetura? Quer dizer, para cima do projeto individual, o que é que define que algo é uma boa arquitetura ou não? Bom, eu entendo que a boa arquitetura é aquela que ela tem como ponto de partida. Entendimento do programa, ou seja, onde se quer chegar no usuário, o atendimento ao usuário. E ter uma relação com respeito ao entorno em que essa edificação urbana está inserida, com as relações culturais em que ela está inserida, com a tradição e as referências desse lugar. Então, essa harmonização entre o atendimento ao programa, o conforto funcional dessa edificação, ligados a esse respeito à inserção desse edifício com a cidade, com a inserção urbana, com essa conexão, eu acho que ela é um ponto de partida para a gente poder ter uma boa arquitetura, caracterizar uma boa arquitetura. E daí nós temos um leque que aí depende da capacidade individual do arquiteto de compor outros fatores que possam agregar e aí sim marcar uma arquitetura de exceção, marcar uma arquitetura que crie referências novas. Talvez, como uma definição muito rápida ou direta, eu diria que a arquitetura é espaço. Na medida que ela é espaço que se constrói através da edificação, ou espaço que se cria através da construção do espaço construído. E a boa arquitetura não é necessariamente aquela arquitetura que diretamente nos agrada. Eu acredito que a boa arquitetura é aquela que sabe respeitar o seu local de inserção, sabe respeitar as suas condições do entorno, saiba responder à paisagem e saiba compor dentro desta dimensão uma construção, um espaço construído de harmonia. A partir desse ponto, sim, que nós podemos até discutir a arquitetura sob o ponto de vista estético. Então, se ela esteticamente nos agrada, mais ou menos, mas a ponto de a gente, de fato, acreditar que aquela arquitetura seja uma que nos comova, uma arquitetura que nos cause sensações muito fortes e positivas, mas não necessariamente a boa arquitetura é aquela que nos agrada diretamente. Eu acho que nós podemos ter arquiteturas que, se a gente conclua, dentro dessa leitura, que ela, por uma série de circunstâncias, ela está muito bem executada, ela está muito bem proposta, embora, pessoalmente, talvez ela não me agrade. É possível ter arquitetura sem arquiteto? Talvez, eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que ela pode ser feita sem um profissional arquiteto, talvez, mas ela é arquitetura, sobre esse aspecto. Existe uma série de construções, não hoje, atualmente, mas que foram feitas por profissionais não arquitetos, mas que elas despertam essas sensações ou essa leitura nossa da sua importância. É, nesse sentido, porque necessariamente a gente tem exemplos, como o próprio Le Corbusier, o Carlos Scarpa, não foram arquitetos formalmente, arquitetos do ponto de vista de ter uma formação acadêmica, porém, eles foram arquitetos na sua atitude em relação à profissão, à sua produção. Então, eu acredito que, de qualquer maneira, para se fazer arquitetura, pode não ter essa concepção formal, mas a formação é uma formação de arquiteto, uma formação cultural e de conhecimento. O que o cliente, o usuário, o que o cidadão comum pode ensinar ou pode agregar ao arquiteto? No processo, seja de negociação e de desenvolvimento de um projeto, seja depois no uso desse projeto? Eu acho que o arquiteto tem que estar atento para essa pessoa, ele tem que estar atento para as necessidades de quem vai usar essa arquitetura. Se fazer uma arquitetura impositiva, sob o ponto de vista único, da leitura do arquiteto, na minha opinião, ela é demasiadamente ou ela é unilateral. Eu acho que isso não pode haver. Nós temos que responder à necessidade da sociedade, mas através, obviamente, de uma leitura nossa dessas necessidades. Mas é fundamental que tenhamos sempre essa conexão ou essa ligação clara com quem for usá-la. Eu acho que é importante não desvincular, não se destacar do usuário final. Senão, é como, complementando o que o Renato apontou, é criar uma arquitetura impositiva. Então, acho que essa sensibilidade, essa atenção com quem vai usar o espaço é primordial para também se fazer uma boa arquitetura. Mesmo porque também eu colocaria que a arquitetura, enquanto desenho, enquanto projeto, ela é e pertence a quem a fez. Na medida que ela se formaliza, na medida que ela se constrói, na medida que ela existe, ela passa a pertencer a quem a usa. Então, vamos lá.